Vamos gerar informação, a nossa equipe trabalhando. O Balanço Geral conversou com o motorista do Uber que viveu momentos de terror, com uma arma inclusive apontada para a cabeça. Ele teve o carro roubado. Quem conta essa história e tem novos detalhes é a repórter Tânia Costa. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Nós vamos contar essa história que gera indignação e denuncia esse grave problema da violência. O motorista foi obrigado a ficar de cabeça baixa. Ele ficou cinco horas na companhia de criminosos armados. Ele foi atraído para uma cilada. Primeiro seria uma corrida normal. Ele que faz transporte particular de passageiros. E os bandidos disseram para ele o tempo todo, você não tem risco de morrer, você não vai morrer, não precisa ficar com medo. Mas depois eles mudaram esse discurso. Ele viveu momentos de terror, momentos de tensão. Foi abandonado, próximo ali às margens da BR-452. Ele que tinha alugado o carro para fazer esse transporte e garantir uma renda extra para a família, Rafael, passou por todos esses momentos. O carro foi levado. Se não foi encontrado, ele vai ter sérias dificuldades, né? Agora, os detalhes de como tudo aconteceu, a abordagem dos bandidos, o local, daqui a pouco, na reportagem completa, aqui no Balanço Geral. Já, já, a matéria completa sobre esse caso. O desabafo desse trabalhador que está indignado com a violência. Daqui a pouco, os detalhes. Obrigado, Tânia. Agora, lá em Planura, o assunto do dia é o tiroteio da madrugada. Bandidos atiraram no quartel da Polícia Militar, enquanto outros assaltavam uma agência bancária. Se sentiram donos da cidade, Elcio. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Olha, o que aconteceu foi tudo nesta madrugada, como você disse. Havia dois policiais militares no quartel de polícia em Planura. E eles perceberam uma movimentação estranha de duas caminhonetes ali ao redor, nas proximidades. Quando foram ver o que era, já foram recebidos atiros pelos criminosos. Claro que os policiais revidaram, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Apesar disso, o quartel ficou cheio de marcas de tiros para todo lado. Paredes, portão, inclusive um cano de água, do sistema de água, foi atingido por um tiro. E com isso houve vazamento, inundação ali dentro do quartel de polícia militar. E os bandidos acabaram fugindo nas duas caminhonetes. Praticamente, ao mesmo tempo, Rafael, houve também um ataque a uma agência bancária no centro de Planura. Os bandidos, segundo a polícia, tentaram arrombar um caixa eletrônico. Como não conseguiram, explodiram o equipamento e levaram todo o dinheiro. Eles também conseguiram fugir em outro carro. Nenhum dos criminosos foi identificado até agora. E a polícia vai investigar se um ataque tem relação com o outro, Rafael. Provavelmente tem sim, viu, Elcio? Tem sim. Eles chegam nessas cidades menores, chegam em Planura. O que eles fazem? Vamos até o quartel, jogam um banco com o quartel para intimidar a polícia, para a polícia não sair do quartel. E o outro grupo foi até essa agência, até esse caixa eletrônico, onde aconteceu a explosão e levaram o dinheiro. O valor ainda não foi informado. Obrigado, Elcio, pelas informações. Olha, a gente falou sobre um caso, semana passada aqui, e nós vamos voltar a falar. Ele está preso, um homem que estava foragido por torturar uma jovem de 23 anos. A Joyce Rodrigues tem os detalhes e explica essa história que a gente falou, inclusive, aqui no nosso programa. Boa tarde, Joyce. Boa tarde para você, Rafa. Boa tarde para todo mundo. Olha, o Rafael Urquiza, de Oliveira, de 28 anos, foi preso por volta de 7h30 da manhã de ontem, em uma padaria no bairro Uberaba 1. Ele teria assaltado o estabelecimento, roubado o dinheiro do caixa e, inclusive, a motocicleta de um cliente. Houve perseguição policial e ele acabou preso por conta desse roubo à mão armada. Nós mostramos aqui a jovem de 23 anos que denunciou a situação. Ela foi vítima de tortura por pelo menos dois dias. Teve os cabelos cortados à força com uma faca e também um dos dentes quebrados, arrancados com uma turquesa. Nós mostramos a história difícil dessa mulher que vive reclusa, escondida, na companhia da filha de um ano de idade. Eles tiveram um relacionamento de cerca de dois anos e aí essa jovem ficou grávida. E esse rapaz, o Rafael, começou, então, a demonstrar um ciúme excessivo, chegando, inclusive, à agressão, até culminar nessa grave situação. Agora, ele acabou preso por roubo, mas deve responder também por essas agressões, viu, Rafael? Vai responder pelos dois crimes e a gente espera que ele fique preso. O ato que ele cometeu com essa mulher foi um ato de extrema covardia. Cortou o cabelo dela com uma faca, chegou a quebrar um dos dentes com uma espécie de martelo. Um absurdo que ele fez com essa mulher. Um absurdo. Um crime passional que deve ser investigado também e mais as outras passagens que ele tem pela polícia. Ou seja, já é um velho conhecido pela polícia, mas não fica preso, viu? Mulheres, denuncie, viu? Denuncie, isso é fundamental. E não fique com um cafajeste como esse dentro de casa, pelo amor de Deus, ok? Agora, atenção, voltamos ao berço.